Ela é classificada em dois tipos. A energia solar térmica, mais conhecida e acessível, e que permite de forma simples ter água aquecida em casa sem uso da energia elétrica. É assim na piscina, nos chuveiros e até nas torneiras da casa do professor Aneilton. Quentinho, muito quente por sinal, e também tem água fria. E existe ainda a energia solar fotovoltaica. O nome complicado quer dizer que o sistema usado converte o calor do sol captado por placas solares em energia elétrica, capaz de fazer funcionar eletrodomésticos, lâmpadas e tudo o que dependa da eletricidade. A gente gera energia através dos módulos fotovoltaicos, que o consumidor vai utilizar essa energia, e o que sobra ele vai injetar na concessionária e vai obter crédito por essa energia gerada. Somos privilegiados no que se refere à fonte dessa energia, com dias ensolarados que garantem o abastecimento do equipamento. A captação é feita por placas como essas instaladas nos telhados de residências, nos terraços de prédios, uma imagem cada vez mais comum nas grandes cidades. O engenheiro explica que ainda é caro manter um sistema fotovoltaico independente, pois seria preciso o uso de uma bateria de armazenamento com custo muito elevado. Por isso, o método mais usado é o conectado à rede da concessionária de energia elétrica. Antes da usina, a concessionária, a Enel, vinha e fazia a leitura do que era consumido. Agora ela vem e faz a leitura do que é consumido e também do que é gerado. Se ele tiver gerado mais do que ele consumiu, ele armazena esse crédito, que pode ser utilizado em qualquer outra unidade consumidora, inclusive com a mesma titularidade. Antes de adotar o sistema de energia fotovoltaica, aqui na casa dele, o professor Aneilton pagava entre R$ 500 e R$ 600 de conta de energia elétrica todos os meses. Agora ele já consegue fazer uma boa economia e pagar a taxa mínima em menos de R$ 100. Professor, foi uma economia e tanto. O investimento vale a pena? Em quanto tempo o senhor já vai ter pago o que o senhor investiu para instalar esse sistema? Nós fizemos um investimento em torno de R$ 20 e poucos mil no mês de novembro. E de lá para cá, como você mencionou, nós temos apresentado uma redução do nosso despêndio com energia elétrica mensal em torno de R$ 500 a R$ 500. Isso representa, durante um ano, mais de R$ 5 mil. Considerando o investimento feito, então a nossa expectativa é que com cinco anos o sistema tenha sido pago, ele tenha gerado recursos suficientes para eliminar o investimento feito e aí nós passaremos a usufruir desse investimento feito. Mas outra grande vantagem para o Aneilton é o cuidado com a natureza e a redução dos impactos ao meio ambiente. Eu seria hipócrita se eu dissesse que a parte financeira não é relevante. Porém, essa condição, essa oportunidade de participar da sociedade como um ente transformador me é muito interessante. A energia que vem através da luz solar é limpa, segura, silenciosa. Zero poluição, seja de qualquer tipo. É um investimento de longo prazo, que financeiramente é uma das principais vantagens, é essa segurança da previsibilidade dos aumentos tarifários, que não vão mais existir. É um futuro que já é realidade, já é presente. Hoje o Brasil e Goiás crescem bastante nesse mercado e a tendência é crescer cada vez mais. Hoje o Brasil é um investimento de água.